Oi gente, meu nome é Sueli e no vídeo de hoje eu estarei respondendo várias perguntas sobre o caminho da fé que eu tenho recebido de inúmeras pessoas. Quem acompanha o nosso canal sabe que minhas viagens são sempre de bike, mas o pessoal que tem me perguntado, me questionado sobre o caminho da fé são pessoas que pretendem fazer o caminho não só de bike, mas também caminhando. Então, são dúvidas, são curiosidades e para quem está indo pela primeira vez é muito comum, é muito normal ter dúvida, ter insegurança. Então, eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas, responder a perguntas para deixar você o mais tranquilo possível para fazer essa viagem, ok? Então, vamos lá para as perguntas. Então, vamos lá para a primeira pergunta e é uma pergunta do Adriano que ele questionou se existe tráfego de carro, se o caminho, ele tem movimento de carro, sim, o caminho, ele pode ser percorrido todo de carro, se a pessoa quiser fazer o caminho da fé de carro, dá para fazer, só que é importante que, no caso, o carro tenha tração nas quatro rodas, porque algumas serras são bem íngreme. Outra pergunta também foi ele mesmo, né, que perguntou o Adriano se há necessidade de carro de apoio. Bom, isso é um bem pessoal, assim, né, eu fiz três vezes o caminho, apesar que eu fiz de bike, pelo que eu conversei com o Adriano, ele vai fazer a pé, né, e ele está com bastante dúvidas. O carro de apoio vai depender, assim, do seu preparo e também do tempo que você se disponibilizou para fazer o caminho, né? Então, assim, às vezes que eu fiz, eu encontrei pessoas fazendo o caminho a pé com o carro de apoio, pessoas de bike fazendo com o carro de apoio, então é muito comum. E hoje existe um pessoal que dá todo o apoio lá, né, existe um pessoal que acompanha tanto os bissegrinos quanto os peregrinos para fazer o caminho. Até para a questão de não carregar peso, né, então, e acaba o caminho vai fluindo mais rápido, né, até para quem? Porque a bagagem, ela se torna pesado, né, para carregar, então, carro de apoio é uma coisa, assim, particular, né? Eu, as três vezes que eu fiz, eu não optei por carro de apoio, mas, é, muita gente opta e vai de cada um. Outra pergunta é se dá para fazer o caminho à noite. É possível fazer o caminho à noite, sim, claro que com o uso de lanternas, né, e as setas amarelas, é interessante que com a luz, ela reflete, então, fica bem invisível à noite. Apesar de que eu não sei até que ponto é seguro fazer à noite, então, quem decide, de repente, fazer o caminho à noite, é importante que, de repente, vá em grupo e mais pessoas que não faça sozinho, até por questão de segurança. Mas, dá para fazer à noite, sim. Outra pergunta, gente, que acho que é muito comum até para quem está aí na primeira vez, se há possibilidade de se perder. Se você não estiver atento às sinalizações, você pode se perder, sim. Apesar que, assim, quem vai caminhando é mais difícil de se perder. Agora, quem vai de bike, às vezes, acaba pegando, assim, um trecho que consegue desenvolver mais o pedal. Se você não estiver atento, você passa por uma seta ali, aí pega uma estrada errada daí, né, mas é possível se perder, sim, né, tem que estar bem atento. E outra coisa, lá no percurso do caminho da fé, tem um outro caminho que ele também tem sinalização com setas, só que não são setas amarelas, é uma seta meio salmão. Então, se você não estiver atento, você pode pegar esse caminho e achar que, ah, porque tem seta, é o caminho da fé. E não é, é um outro caminho. Não sei se ele leva à Aparecida, né, mas existe um outro caminho lá que, então, se você não estiver atento, você pode parar nele. E, só que, assim, o caminho da fé, ele, existem, as setas são amarelas e placas que, tem a seta e tem as placas indicando quantos quilômetros faltam para chegar na catedral. E, se você andou um trecho, assim, de mais ou menos uns 3 quilômetros, você não achou nenhuma seta, nenhuma placa indicando quantos quilômetros estão faltando, é, fique atento porque você pode ter se perdido, porque o caminho da fé, ele é bem sinalizado, né, mas você tem que estar atento. Outra dúvida muito comum que o pessoal tem é se precisa reservar as pousadas. Olha, nós que vamos de bike, normalmente, não costumamos reservar, né? Até teve vezes que nós reservamos, aí tivemos algum contratempo, aí não conseguimos chegar na pousada, então, tivemos que cancelar. Então, e na bike, muitas vezes, o pedal acaba desenvolvendo bem, então, às vezes, a gente pensa em chegar numa cidade, mas, como desenvolveu bem, rendeu, a gente vai pra outra cidade, anda um pouco mais. Então, por isso, a gente opta por não reservar. Mas, de repente, pra quem vai caminhando e sabe que naquele dia vai fazer, por exemplo, 30 quilômetros, Então, eu acho importante reservar, sim, pra você ter uma segurança que você vai chegar lá, você vai ter um lugar pra ficar, né? Até nessa última viagem que nós fizemos agora no Carnaval, teve uma situação que nós passamos, que foi, nós reservamos uma pousada em Estiva, e depois de Tocos do Mugi, seguindo pra Estiva, nós tivemos um problema, tivemos que voltar pra Tocos do Mugi, e, chegando lá, é uma cidadezinha muito pequena e com poucas pousadas, nós ligamos nas pousadas e não tinha, tava tudo lotado, né? Aí, uma senhora, na última pousada que nós ligamos, ela falou, olha, quando os peregrinos estão nessa situação, que vocês estão aqui na cidade e não tem pousada, o padre normalmente acolhe essas pessoas. Então, ela nos orientou pra ir à igreja, que tava tendo missa, e pra falar com o padre. Só que, antes, quando passamos em Tocos do Mugi, nós fomos num restaurante pra comer alguma coisa, e lá nós ouvimos falar que tinha um restaurante X, que eu não lembro o nome agora, que eles estavam abrindo uma pousada. Então, o Giba falou, ó, fica aqui na igreja esperando o padre acabar a missa, e eu vou tentar achar esse restaurante, né? Pra ver se tem lugar nessa pousada. Então, eu fiquei ali, mas aí o Giba conseguiu lá nessa pousada. Eles acabaram nos recebendo, porque não tinha lugar na cidade mesmo, meio improvisado, porque ainda não estava pronto pra receber, mas nos atenderam bem e acabamos ficando ali. Então, foi uma situação, assim, meio atípico, assim, né? Mas, no final, acabou dando tudo certo. Outra pergunta é do Luan, e ele questionou sobre o clima. Ele perguntou qual a melhor época pra se fazer o caminho da fé. Olha, eu fiz em três épocas diferentes, três vezes em épocas diferentes. Primeira vez foi em dezembro, eu achei muito quente, eu achei que desgastava muito o organismo, né? Eu achei bem difícil. Segunda vez eu fui em maio, que era friozinho de manhã, calor no meio do dia e friozinho à noite. Então, eu achei que foi bem mais tranquilo. Eu, particularmente, prefiro pedalar com clima, sim. Fui em fevereiro, no carnaval, esse ano. Então, nós pegamos um... Assim, o tempo estava bem nublado, quase não pegamos sol. Então, acabou sendo muito bom também. Mas eu acredito que fevereiro também seja um pouco quente. Então, se você gosta de pedalar no calor, não tem problema. Vai lá, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Mas, para quem gosta de uma temperatura mais fresquinha, eu acredito que abril, maio, setembro, né? São climas mais tranquilos para pedalar, né? Ou para fazer o caminho também, que para quem vai caminhando. O que eu digo, assim, é tomar cuidado, ver a previsão do tempo em relação às chuvas. Porque o caminho da fé, ele é muito difícil de fazer. Com chuva, fica bem complicado, né? Então, evitar chuva, né? Épocas de chuva é bem difícil. Outra pergunta, que é do Genivaldo. E ele disse que sempre acompanha nossos hospedais, nossas viagens. E que, em alguns, o nível de dificuldade é bem alto. E ele perguntou qual foi o percurso mais difícil que eu fiz, que eu não voltaria a fazer. Olha, na verdade, o percurso mais difícil que eu já fiz foi o caminho da fé. E eu já fiz três vezes. Então, não teria um percurso que eu falaria, esse eu não faço porque é muito difícil. Então, eu gosto de pedais com certo nível de dificuldade, né? Então, para mim, isso me agrada, isso me encanta, na verdade, né? Eu gosto de pedais mais difíceis. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, esclarecer algumas dúvidas para vocês. E se ficou alguma dúvida, comente aí, deixa aí no vídeo que a gente tenta ir respondendo nos vídeos seguintes, ok? Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí